É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem teste o bumbum Vai mexe o bumbum Vem teste o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vai treco o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum É o plato envolvente que magicamente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Aparece assim pra ela Aparece assim pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum Pai mexe o bumbum, vem desce o bumbum Pai mexe o bumbum, vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai trem que o bumbum Autenticamente falando, o pirito, mas tá tipo com o vavazinho O pirito, mas tá tipo com o vavazinho